Olá meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos, que Deus abençoe, conectados na fé que nós estamos. Eu sou o padre Adilson Vieira, quero te acolher aqui no nosso canal, deixe aí o seu joinha, também um comentário para que nós possamos cada vez mais chegar a mais pessoas. Que Deus te abençoe, hoje 27º domingo do Tempo Comum, dia 2 de outubro, já estamos aí no mês de outubro, mês missionário, mês na qual nós dedicamos as missões, por isso que somos chamados também a evangelizar. Vamos ouvir o evangelho desse domingo, o evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo de 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiver desfeito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. É o finalzinho do evangelho de hoje, e para chegarmos nessa conclusão, que é aquilo que o próprio Jesus fala para os discípulos, nós precisamos pedir a Ele que aumente a nossa fé, como os discípulos, o apóstolo, fizeram no início do evangelho de hoje. E o que é ter fé? É acreditar, acreditar em Jesus. Mas aí os discípulos, eu fico pensando sobre esse evangelho, e se eles, que estavam diante de Jesus, pedindo para que o Senhor aumentasse a fé deles, imagina nós. Imagina nós que estamos aqui, agora, nesse exato momento, pensamos pedir mais, mais e mais, mais, todos os dias, para que Jesus aumente a nossa fé, para podermos acreditar. Acreditar principalmente nele, acreditar na ressurreição, acreditar na presença do reino de Deus no meio de nós. E aqui o próprio Jesus Cristo, então, vai responder, se vós tivesse a fé, de o tamanho de um grão de mostarda, que é minúscula, pediria a uma moreira, arranca-te daí, e atire-se ao mar. Arranque a montanha desse local, como é outra passagem que nós ouvimos, e atira-se ao mar. A nossa fé é muito pequena, meus irmãos e minhas irmãs. É por isso que nós precisamos pedir a Jesus, aumente a nossa fé, Senhor. Aumente. Nós nos pedimos, aumente, Jesus, a nossa fé. Então, meus queridos, que essa palavra que nós acabamos de ouvir, possa nos ajudar a pensar, como que eu estou acreditando em Jesus? Será que eu tenho, pelo menos, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ou não? É por isso que a cruz, né, do nosso Senhor, é o sinal que faz com que a gente olhe e procure acreditar cada vez mais. E aqui eu deixo essa palavra com você, para que você pergunte-se, será que você tem fé mesmo? Se a resposta for sim, qual que é o tamanho da sua fé? É claro que ela não dá para medir a fé de ninguém, mas nós sabemos que se nós tivéssemos a fé, então, no tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos fazer coisas grandiosas, mas, infelizmente, nós não fazemos, porque a nossa fé é muito fraca. Por qualquer coisa, nós desanimamos. Por qualquer coisa, nós abandonamos a Jesus. Por qualquer coisa, nós deixamos de escutar a palavra de Deus. E como nós queremos aumentar a nossa fé? Como que nós queremos acreditar em Jesus? Sendo de qualquer forma, de qualquer jeito, por qualquer motivo tão bobo. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas dentro da própria igreja, ah, não acredito mais em Jesus, abandona a fé, abandona o caminho, abandona a realidade da igreja e perde a fé. Então, meus irmãos, peçamos a Jesus, Senhor, aumentai a minha fé. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, compadre. Um grande abraço. Amém.